Fala família Orraboni, a família mais chata com o carro do Brasil, vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orraboni, aquele padrão clássico, né gente, pra quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Hoje estamos aqui, depois da missão da BMW, depois da missão da Land Rover, que a gente foi fazer os bancos dianteiros dela, a missão agora é trocar a cor do banco de couro de uma Sorento, que tá ali, não vou mostrar ela, deixa eu ver se eu consigo mostrar, sem mostrar a placa lá, ela tá ali, eu não sei de quem que é o carro, não sei se pode ou não pode mostrar a placa, enfim, é o banco de uma Sorento, que a gente vai fazer a troca de couro, vai dar uma customizada nele. Bom, os bancos estão aqui, Thiagão é o reifo, o bicho manja muito. Esse aqui é um mineiro pedido por aqui, né, bora voltar comigo, sonho, bora? Bora, deixa esses caras aí. Ó, já tá fazendo todo o isolamento das partes que não pode ter contato com a tinta, você vê que é um isolamento bem certinho mesmo e a gente vai trocar a cor desse banco aqui. Thiagão, você acha que é mais difícil trocar a cor do carro? O que você acha que é o maior desafio aqui pra nós? A cor, ela é um pouquinho mais complicada, mais complexa, né, tem que ter um pouquinho mais de experiência, justamente porque tem que desmontar os bancos, tem que fazer um isolamento perfeito pra não sujar nenhuma parte que a gente não queira que surja. Mas aqui você acha que o mais difícil da troca de cura é o que, véi? É a tinta pegar, isolar essas linhasinhas que é de outra cor? O mais difícil é isolamento. A tinta é bem... Mais chatinho, né? Ah, então bora cair pra dentro. Se você falou, meu irmão, confide mais no você. Tá doido. E é isso aí, véi. Ó, já tamo aqui com todos os pigmentos. E é o seguinte, a ideia é a gente fazer um terracota ali. Essa é a minha rede. Nossa, quanto você quer nela? Catira? Tem uma piscina, meu irmão. Eu tô louco quando vai pra piscina. Meu Deus, a edsona dele, senhor. Opa! Meu Deus do céu. Ó, seguinte, hein. Aqui a gente já tá com os pigmentos. O objetivo é a gente fazer um terracota. Bom, o terracota, o pigmento dele é esse aí, ó. Vocês tão vendo, tá vendo? É essa cor aí que é o terracota. O que nós vamos fazer? A gente vai dar uma mexidinha pra fazer o nosso terracota, né? Um terracota diferente. Então, a gente vai pegar um aqui, um negócio desse aqui. Como é que chama isso aqui? Copo becker. Copo becker. Vamos achar um terracota. Uma cor legal dele. E a gente vai reproduzir nos outros beckers aqui pra gente fazer o quê? Um litro e meio? Um litro e meio de tinta pra pintar todo o carro. E sobrar pra fazer cartela ainda que essa cor vai entrar na linha, né? Vai ser o terracota ou o rabone, né? Quem quiser copiar essa cor, a gente vai ter a formulação dela. Vai disponibilizar pra quem quiser fazer essa cor, essa tonalidade. Que vai ser linda, né? Vai ser. Vai acertar uma cor bonita. Vai ter o bordô ou o rabone, ter a cota ou o rabone, que é a bordô. A Ed vai ser bordô. A próxima cor dela é bordô. E eu acho que se bobear, eu faço ela aqui hoje, né, amor? Então é isso aí. Vamos cair pra dentro aqui e fazer essa cor de tinta. Toda tinta, ela vai ser... Pra gente chegar no tom que a gente quer, a gente vai misturando algumas cores principais. Vai deixando mais claro, mais escuro e vai dando essa customizada. Quando tiver mais ou menos um jeito, eu mostro pra vocês aqui. Tá aí a corzona que escolhemos. Nossa terracota. Olha aí. Aqui já tá na primeira ou na segunda? Aqui já foi na segunda. Aqui foi só na primeira pra dar o pão. Começou a dar uma coberturazinha ali. Nossa, aqui já pegou bem, hein? Nossa, meu Deus. Pensa. Vai ficar bonito esse bancão, hein, velho? Tá doido. Olha lá a cobertura, gente, que legal. Olha isso. Ó, galera, lembrando que isso aqui é um... Na verdade, eu ia falar bobeira. Isso aqui é um sintético. E ele também pode ser lixado, ó. Porque a gente já tá fazendo a preparação dele pra ficar daquele jeito lá, ó. É muito da hora, né, velho? Devolve o amor do dono pelo carro. Se o cara tava desanimado com o carro, cansado, enjoado. Muita gente troca de carro porque enjoa do carro. Quando você faz um tipo de restauração dessa, você faz uma personalização, troca de cor, isso devolve o amor. O cara dá uma animada com o carro de novo, sabe? Isso é muito legal de rolar, velho. Isso é igual no casamento, irmão. Casamento, de vez em quando, você tem que fazer um passeio com sua esposa, tem que dar um rolê diferente pra dar aquela animada, né, velho? Dar uma vida... Um gás ali, um combustível na vida do casal ali. Aqui é a mesma coisa, irmão. Aqui, ó, de vez em quando, tá desanimado com o carro? Dá uma renovada nele, velho. É mais barato, às vezes, investir num negócio desse do que trocar de carro. Então, você que gosta do seu carrinho aí, irmão, olha só que negócio da hora. Inclusive, a Ed vai passar por isso aqui, viu? É, meu povo, e aí, ó? Esse é o terracota da Sorento ali, filho. Ficou bonito, hein? Pensa. Tá doido. Ó, isso aqui tá no processo ainda, hein? Tá patinho feio ainda. Daqui a pouco fica lindão. Aceitado. Vamos ver mais um negócio aqui da hora demais. Ali foi aplicado um prime ali, ó. Olha isso aqui. Foi aplicado um prime aqui. É um prime aqui. Tá vendo? Agora eles vão jogar uma tinta. Isso aqui é cura, tá, galera? Na verdade, isso aqui é um sintético. Eles vão jogar aqui. Olha como é que a tinta vai reagir diferente onde tem o prime, hein? Chama no rolê. Ó. Olha como que pega diferente, velho. Olha. Tá vendo, galera, que fica mais escuro no prime do que na outra parte onde não tem. Isso aqui é couro. Ele jogou igual, mas pegou mais aqui porque o prime ajuda nessa aderência. O que que isso mostrou pra gente? Exatamente isso aqui, ó. Onde não tem o prime, não tem uma aderência boa, ele demora mais a pegar. Já aqui, ó. Olha como é que é muito mais rápido. Se liguei. A diferença, velho, a gente não tem pra onde tem. Sinistro. Essa é a parte da preparação, né? É. A preparação não, olha. Ele já começa o processo ali mesmo. Preparação da tinta, né? Antes de jogar a tinta, faz isso aí, ó. Ó. A atração, né? E ali agora dá uma esquentadinha pra ficar na cor original e pra secar, né? Um pouquinho ali. E, ó. Ai. Que da hora, velho. Olha isso. A gente cai o prime, velho. Que doido. Curtiu o teracó... O que que você tá fazendo, amor? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Pala pras pessoas. O que que você tá fazendo? Eu tô muito cagada. Conta. Eu acabei. Acabou de quê? Vai. Me oprimindo. Eu tô só perguntando. Eu falo que ela come goia. Que, amor, é verdade? É mentira. Comeu o tempo inteiro, né? Olha o que que você vai falar. Pode falar que não. Eu não lembro. Aí, Betão. Pra cima de morte, aí. Já, né? Não. É que a última coisa que eu comi foi o almoço. Há 20 minutos atrás. Um pedaço desse tamanho. Desse negócio. Legal. Eu parti um pedacinho aqui, ó. E eu tô me seguindo. Eu sabia, mano. Na hora que eu botei nada, eu falei. O Igor vai me filmar. Sabia se eu quero te falar. Gente, então é isso aí. Ó. O couro já tá no naipão. Galera tocando aqui, desenrolando. Dizem, não. Moleque tem a mãe, hein? Quer camisa 10 e leva faixa. É isso. 10 e faixa pra ele. Você tá doido, gente. É muito louco. Você tá doido. Ó. Olha isso. Bom ou não? Você é louco. O que é isso, gente? Bom, galera. Então é isso aí. A gente ficou mais na correria aqui porque a gente tá indo embora hoje. Então foi bom. Tá. Então não corre aqui, mano. E a gente tentou gravar o máximo que deu. E ao mesmo tempo a gente tava gravando, fazendo, aprendendo, conversando, encontrando muitas pessoas que a gente teve a oportunidade de encontrar porque vieram aqui pra ver a gente. Ou que a gente viu as pessoas também que a gente de alguma forma já conheceu na internet. Então, assim, foi muito corrido. A ideia foi a gente tentar produzir um conteúdo pra vocês. Lembrando que nós não viemos aqui fazer um curso de pintura de couro. Nós viemos aqui fazer o credenciamento pra poder trabalhar com um sistema que se chama Leather Pro, tá? Então, assim, não dizer, ah, o curso melhor ou o curso pior, cara. O curso ensina uma técnica, né? De como fazer e tudo. Aqui a gente veio buscar um credenciamento pra tá trabalhando, pra tá trabalhando, né? Pra trabalhar com os produtos da Leather Pro, que é um produto muito legal. E a ideia é eles ensinar como que usa o sistema dele, como que usa os produtos dele. A Carpro, inclusive, tem uma parada muito parecida, né? Que é o ecossistema da Carpro. O ecossistema da Carpro não é um curso de estética automotiva. É um treinamento pra ensinar a metodologia de usar o sistema de trabalho usando os produtos da Carpro, né? Então isso é muito comum. Então a Leather Pro dá isso. Ela te credencia a trabalhar com os produtos dela com a qualidade inquestionável que a gente viu aqui. Fechou? Bom, então é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Talvez você queira aprender a fazer esse processo pra agregar valor na sua estética. Ou você que nem é da estética, mas quer começar com um serviço diferente, é uma opção boa também. E você, que às vezes tem um carro, não tá muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição o contato, se você quiser agendar lá no Espaço ao Rabone, mas enfim, o contato principalmente pra você que quer começar, quer credenciar, trabalhar com essa linha estrutura aqui, vai ser da hora demais. Fechou? Deus abençoe demais. Seja bem-vindo ao time Leather Pro pra quem entrar aí. Tamo junto, Carol. É nóis, hein? Obrigadão demais. Algum feedback aí pra galera aí? Oi? Pode deixar no link aí o contato? Pode deixar o contato aqui, leatherpro.com.br ou entrar em contato com esse número que vai estar aqui embaixo, com a Neandra. E galera do Brasil inteiro, se ele quiser fazer o credenciamento mais perto de você, tem vários órgãos aí pra poder fazer o curso de credenciamento. É nóis. É nóis. Então é isso aí, galera. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo aí. Foi muito da hora. Assistam os outros vídeos que já estão no canal. E claro, se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o beijo no like. Ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no canal Rabone, claro, no mundo dos chatos com carro e outros pra lá no Instagram. Ela é dica em tempo real. São os bastidores do canal. Vamos junto e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri